Manhã Sul publicou o decreto nesta terça-feira que torna obrigatório o uso de máscaras em locais específicos. Somente na última semana epidemiológica foram confirmados 30 casos da doença. A secretária municipal de saúde, Ana Lígia Assis, ela vai falar sobre isso pra gente aqui no BG. Um índice de positividade acima do que é preconizado, algumas ações têm que ser tomadas. Então, nós vamos iniciar com todos os serviços de saúde públicos e privados deverão estar utilizando máscara, bem como os transportes, onde a gente tem uma aproximação das pessoas. Então, tanto o transporte público como os transportes de taques e aplicativos deverão ter o uso de máscara. Tanto as pessoas que trabalham, também como as pessoas que utilizam esse serviço. Tendo sintomas e tendo teste positivo ou não, utilize a máscara. Isso é o que nós chamamos de bons hábitos respiratórios. Nós precisamos, tendo sintomas gripais, utilizar a máscara. É bons hábitos que englobam cidadania, né? É, a gente tem que ser bom cidadão. Inclusive, a gente falava ontem com a secretária de saúde aqui de governador Valadares, né? Secretária municipal de saúde. E ela falava de muita gente que ainda não fez nem a vacina de segunda dose ainda, Jairão. É duro. Ela falou aqui, ó. Nossa, Deus. É.